Então, boa tarde. Nossa aula de hoje é a aula de produção de texto. Hoje vamos falar sobre o infográfico. O que é infográfico? Infográfico, ele se propõe a transmitir os dados de maneira simplificada. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele vai passar uma informação, não aquela informação grande, uma informação simplificada. Certo? Sara, você quer falar alguma coisa, Sara? Eu já vou começando a fazer a primeira. Então, o infográfico, ele se propõe a transmitir os dados de maneira simplificada e resumida, certo? Quer dizer, o texto que está escrito nesse infográfico, ele está falando sobre a Zika, certo? É um texto que fala resumidamente. E sim, mostrando também as imagens, certo? Observe aí que tem falando sobre como devemos ter cuidado com a Zika, tá? Então, remova sempre folhas, galhos e qualquer objeto que impeçam que a água das canaletas e calhas escorram. Escoe. Então, quer dizer o quê? Está dando uma informação resumidamente e com a imagem. Temos também, a próxima imagem, limpe constantemente a sua piscina com os produtos apropriados. Se possível, deixe a coberta. Para que deixar a coberta? Para que não venha a transmitir, quer dizer, o mosquito, o Zika não venha a pousar aqui na água. Temos também, mantenha tampada as caixas d'água e cisterna. Se houver pneus velhos, o que deve fazer? Mantenha-os em local coberto e seco. E se não for possível, mantenha-os cobertos, certo? Então, aterrar vasos, vasos de plantas para evitar que a água se acumule. Mantenha as garrafas e vasos vazios de cabeça para baixo. Então, esse infográfico, ele foi colado no mural da escola de Marcinha, certo? Para que foi colado? Para dar informação às pessoas que trabalham na escola, aos alunos, essa informação de maneira resumida, certo? Se vocês observarem aí no livro de vocês, na página 38, vocês vão ver que a informação que está aí, ela está resumida e mostrando também a imagem, certo? Alguém tem alguma dúvida sobre infográfico? Não? Sara Vitória, por favor, leia novamente o que é um infográfico. Um infográfico se propõe a transmitir informações e ou dados de maneira simplificada e resumida que, através de ilustrações e textos, os cinográficos tornam-se populares pelo seu uso no meio jornalístico. Porém, devido à sua dinamicidade, expandiu-se como recurso de aprendizagem e informação. Então, a Sarinha leu que o infográfico transmite os dados de maneira simplificada, foi como a Matias falou, de uma forma resumida, certo? E através de ilustrações e textos, textos pequenos e também com imagens, com ilustrações. E os infográficos tornaram-se populares pelo seu uso no meio jornalístico, certo? Porém, devido à sua dinamicidade, expandiu-se como recurso de prestagem e informação. Então, esse recurso, ele abrangiu, ele começou a ser usado em várias outras coisas, certo? Vamos para a atividade. A Tia vai perguntar ao Júnior, certo? A primeira questão, certo, Júnior? Então, temos aí, Júnior. Agora, é sua vez. Observe atentamente o infográfico e responda as questões, certo? Na letra A, Júnior, este infográfico demonstra que tipo de informação. Leia aí, por favor, o infográfico e me diga que informação tem nele. Fique atento aos horários para não perder a hora. Ou os locais abertos seguirão o horário de Brasil. Abertura dos botões. Meio-dia. Fechamento dos botões. Uma hora e na tarde. Início das provas. Uma hora e meia. Dois anos provas. Primeiro dia, quatro e meia. Segundo dia, cinco e meia. Não chegue correndo. Venha tranquilo. Mais informações. Mec.cov.br Então, Júnior, temos aí, né, que você leu. Enem 2016. Eu vou. Fique atento aos horários para não perder a hora. Os locais da prova seguirão o horário de Brasília. Abertura dos portões. Doze horas, né? O fechamento dos portões às treze. Início das provas, treze e trinta. A duração das provas. Primeiro dia vai ser de quatro horas e trinta minutos. E o segundo dia de cinco horas e trinta minutos. Não chegue correndo. Venha tranquilo. Mais informações. Mec.cov.br Então, Júnior, esse infográfico, ele demonstra que tipo de informação? Está falando sobre quê? Está falando sobre... 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 Sobre o que? Os horários das provas e os horários que os potenciaram e que festam. Certo, Júnior, mas é sobre quê? Esse negócio dos portões, está aberto, o horário, é sobre o quê? Sobre as provas. As provas de quê? As provas dos alunos. Sim, mas de quê, Júnior? Leia direitinho a primeira parte em cima. Essa parte está amarela. Enem 2016. Enem, né? Pronto, vamos colocar Enem, os horários do Enem, certo? Os horários do Enem. Sara Coelho. Quem ou que órgão é responsável pela divulgação? Ai, que a senhora me pegou, porque eu já li isso daqui 200 vezes e ainda não vi. Veja bem. Quem é que está, que órgão está divulgando esse infográfico? Você pode falar, se errar não tem problema, a gente está aqui para consertar. O Enem? Não, o Enem é a prova do Enem, mas quem é que está divulgando? Logo embaixo, é na última, a última palavra, mais informação. MEC.gov.br Isso, MEC, né? Então vamos colocar o Ministério da Educação, MEC. Só um silêncio. É muito bom assim, né? Elinha, ative sua câmera, por favor. Ela está com um problema e não está dando para ativar. É na guia, já terminei. Terminou? Também. Vou tentar, Ju, aqui. Pode ir para C. Guia, vou tentar ativar para ver se funciona. Certo, Raica. Letra C. Que informações a respeito do tema principal são fornecidas? Quais são as informações principais que tem nesse infográfico, Raica? Eu não sei porque está sem o livro. Ah, está sem o livro? Eu não sei. Espera um pouquinho. É, Nicolás, você sabe quais são as informações que tem nesse infográfico? Ele está dizendo o quê? O horário das provas. Isso. Primeiro vai ter o quê? A abertura de quê, Nicolás? É a primeira coisa. Dos portões. Vamos escrever. A abertura dos portões. A abertura e fechamento, né? A abertura e fechamento dos portões e que mais, Nicolás? O horário das provas. Isso. E? A duração das provas? Horário de início e término das provas. Peração com ele o que disse. Então, chutei. Sara Vitória. Deixa eu ver quem está mais na aula. Sarinha. Pronto. Sara Vitória. Que público esse infográfico pretende atingir? Que público esse... Que pessoas ele pretende atingir com essa informação? São as crianças? Quem está? São as crianças que eles pretendem atingir com esse infográfico? Não. Não. Então, quem são? Está aqui nesse coisa. Então, as pessoas... As pessoas o quê? As pessoas... Veja bem, Sara, vou explicar novamente. Veja aí. Esse infográfico, ele está dando, quer dizer, ele está comunicando alguma coisa, certo? A quem ele pretende atingir. A quem ele pretende atingir, não são as crianças, eles pretendem atingir a determinadas pessoas, certo? E quem são essas pessoas? Então, as pessoas... Eu sei. Eu não sei. Fala, Sara. Fala, Sara Coelho. As pessoas adultas e adolescentes. Não. As pessoas que farão a prova. Por quê? A informação tem que ser para quem... A mesma coisa, mas tudo bem. Eu coloquei? Letra E. Minha mãe já participou, Daniel. Foi? Então, a letra E, eu vou perguntar a Ellen. Ellen, presta atenção. Você acha, Ellen, que o infográfico foi suficientemente esclarecedor acerca das informações que pretendeu passar? Sim ou não? Hein, Ellen? Esse infográfico, ele foi suficiente para as pessoas saberem direitinho o horário e o dia? Sim. Ellen? Oi, dia. Você acha que esse infográfico, ele foi suficiente para informações? Sim. Sim. Então, vamos marcar o sim, certo? Vamos colocar aí um sim. Um sim. Eu já gosto de sair antes. Como ela fica? Eu vou ativar ela. Certo. Tudo bem. Vamos lá. Temos aí na segunda... Já está ativada. Segunda questão. Só tia. Diga, Nicolas. Mas a gente vai fazer a segunda questão? Daqui a pouquinho. Quer dizer, vai ser agora. Cite. Quer dizer, cole no espaço abaixo um infográfico e determine o tema. Quem divulgar? Quem divulga e quais são as informações que eu prefiro. Então, vocês vão fazer o infográfico, certo? E vão fazer o que você determina o tema. Colocar o tema do infográfico de vocês. Porque eu não faço ideia. Você olha logo no começo, que você vai ver no início do livro, tem um infográfico. Esse aqui está falando sobre o que, cara? Você pode fazer o infográfico sobre o coronavírus. Você pode fazer sobre... Eu tenho ideia. O que foi, certo? Tia, eu vou procurar, tá bom? O que é que você vai fazer? Você precisa dar informações para as pessoas. Tem que fazer textos pequenos e também colocar imagens. Eu acho que eu tenho uma ideia. Certo. Qual foi a ideia, Juninho? Eu tenho a ideia de fazer um infográfico sobre a natureza. Isso. Ótimo. Pode fazer. Eu soube coronavírus. O único que você está perguntando para a mãe dele. Pode desenhar. Pode desenhar. É o que eu estou fazendo. João, livro de produção de texto. Estamos agora na página 40, João. Ative sua câmera para te mostrar para você. É o que a gente vai fazer na página 40. Tia, depois que termina a aula, eu vou fazer, viu? Mas também vocês podem imprimir, certo? Porque está escrito aqui, eu falei para vocês desenharem, mas está cola e não passa a sua base. Quem tiver impressora, pode imprimir e colar, certo? Eu não vou querer impressora. Eu vou procurar em revista. Hoje é mais linda. Oi, Juninho. Eu tenho até impressora, mas eu não vou usar impressora. Certo. Olha o meu novo cenário. Oi? Olha o meu novo cenário. Eu não estou vendo nada. Lembra que a tia falou para a gente fazer silêncio para terminar, para dar tempo para terminar tudo. Não foi? É o que eu estou fazendo. Tudo bem. O tempo está correndo. Tia, a minha camisa, ela muda de cor. Muito bem. Foi legal. Agora eu vou tentar desenhar. Olha o que legal. Por favor, eu já ativei sua câmera. Está ativado seu som. Pode falar. Eu decidi que vou desenhar. Vou desenhar. Oi, Tia Maguinha. Oi. Eu desenhei uma ave toda aqui. Olha as aves. Saúde. Oi, Tia Maguinha. Miguel, eu ative seu som. Eu já ativei. Eu não sei onde é que está o livro de oficinas e negócios. Mas é produção de texto. É. Pronto, livro de produção de texto. Eu não sei onde é que está o livro de produção de texto. Eu me confundi com o que eu falo. Depois você assiste a aula e faz. Pronto, gente. Terminaram o desenho? Eu ainda vou escrever agora. Eu vou escrever na vida. Oi, Tia Maguinha. Olha, eu fiz um desenho de uma ave e uma montanha. E eu escrevi. Quantas árvores para a saúde? Tia, eu achei. É para fazer o quê? Página 38. Você vai desenhar um infográfico aí na segunda questão. Página 38, né? Isso. Você vai fazer o seguinte. Deixa eu falar aqui uma coisa. Vocês vão desenhar, certo? Quando acabar a aula. E vão me mandar uma foto. Por ver se não, não dá tempo. A gente tem que terminar o próximo assunto. Certo? Bom dia, é para fazer o quê? Desenhar um infográfico, Miguel. Você tem que assistir a aula. Eu vou ter um tratado para você saber o que é infográfico. Certo? Eu já sei. Eu estou vendo aqui. E aí, Tia, eu coloquei na aula. Isso. Certo. Vamos lá para o próximo assunto. Não, calma. Bota um pouquinho. Tia, Maguia. Oi, Júnior. Já terminou de fazer meu primeiro desenho. Oi. Oi, Tia. Pronto. Abra o livro na página 41. Bom dia, agora eu vou desenhar. Daqui a pouquinho você desenha, Miguel. Quando terminar a aula, você desenha e manda para mim o seu desenho. Ah, já comecei a desenhar agora. Então. Eu vou ouvindo enquanto eu faço aqui. Temos aí o nosso próximo assunto. É verbete. Certo? Ao falar em verbete... Depois eu desenho o que eu fiz nos quadrinhos. Pode continuar. Pronto, Sara? Pronto. Ao falar em verbete, é possível que a primeira associação que se faça seja necessária, um bifurário ou uma, em bibliopédia, certo? E o que é verbete? Miguel, por favor, lê para mim o que é verbete. Verbete é a palavra apresentada comumente em dicionários, glossários e enciclopédios, devido a carácter expositivo. Verbetes vêm acompanhados de uma definição. Então, como o Miguel leu, verbete é a palavra apresentada comumente em dicionário. Então, verbete vem sempre em dicionário, glossário, certo? E enciclopédia. Devido ao carácter expositivo, verbete vem acompanhado de uma definição. Veja seguir o exemplo de verbete no dicionário. Vocês olhando aí, vocês veem aí que está destacado de rosa, certo? Tem aí o que é informação em um dicionário. Tem indicar, o que quer dizer indicar, fazer um gesto com o dedo ou com algum sinal na direção de algo ou alguém, apontar, montar. Então, isso aqui quer dizer uma verbete, certo? Verbete é a palavra comunente, certo? Em dicionário. Entenderam que a verbete vem sempre em dicionário ou enciclopédia. Se vocês observarem aí, olhem todos aí no livro de vocês, na página 41, que está mostrando, certo? No caso do dicionário, observe que, além de verbete, há diversos aspectos a serem notados. Que aspectos são esses que vocês veem no dicionário? A separação silábica da palavra, tá? A classificação gramatical do verbete, o índice, por exemplo, é um substantivo masculino. A sílaba tônica do verbete, que está destacada. As diversas acepções, sentido que o verbete possui pontuadas por número. Observem aí, tem um número, tem a palavra, quer dizer, a palavra que está aí azul, né? E tem um número, nessas verbetes. Onde tem ao lado a palavra indicar. Vocês estão vendo? Nicolas? Nicolas, deixa eu desenhar depois. Não, eu estou terminando, o foco é bem, porque eu só estou... Eu já terminei de desenhar tudo, já mandei a foto para a senhora. Certo. Sara Vitória, você está vendo aí, na palavra indicar ao lado, tem um número, não tem? Veja aí no livro, na página 41. Hein, Sara? Sara Vitória, Sara Coelho. Eu? Isso. Deixa eu ver. Veja aí, tem uma palavra indicar ao lado, nesse quadrinho menor. Ela está separada, não está a Sarinha. Ela está marcada de azul. Isso, ela não está separada. Indicar, então é o verbete. Também tem um número, não tem o número um, depois o número dois. Fazer, eu sei, já posso ler? Espera aí, viu? Então, no dicionário, né? Ou então, enciclopédia, vem assim. Quando vem dessa forma... Está entendendo, Sara? Uhum. Pronto. Está entendendo, Sara Vitória? A Sarinha não está. Quem tem dúvida em verbete? Que a tia explica novamente. Eu sou? Não? Ninguém tem. Eu não. Diga aí. Ô, tia, eu também não tenho dúvida. Certo. Então, vamos para a atividade. Mas e a página 42? Página 42. Ô, tia, eu vou te mandar a foto que eu acabei de escrever. Bom, então, vamos lá. Antes da atividade, eu vou explicar essa página 42. Observe agora um perpétuo enciclopédico. Vocês veem aí que tem as informações, né? Tem máquina. O que é uma máquina? Máquina é o... Perreadora. Vai para lá, estudar. Deixa eu ver quem está conversando, porque eu não estou entendendo. Não está dando para falar. Vai dar, Alisson. Pronto. Então, tem aí máquina, né? Então, o que é uma máquina? Máquina é um dispositivo que realiza um trabalho físico. Algumas máquinas movem ou levantam objeto com facilidade. Outras levam pessoas de um lugar a outro. E há também aquelas que ajudam na fabricação de peças ou nas construções. Então, aqui temos o quê? Um dicionário, né? Mostrando o significado da palavra. Da palavra máquina, certo? Então, passando a página, vamos lá. Busque um dicionário, os verbete abaixo e escreva as recepções para as vidas. Então, quem tem dicionário aí? Eu perdi o meu. Vamos pegar, Sarah Coelho. Eu tenho dicionário, mas eu não sei se está no mesmo lugar, porque eu quiser. Miguel tem dicionário aí, Miguel. Eu não tenho. Pode falar, Ellen. Eu tenho dicionário. Pronto. Então, vamos lá. Isso aí. Calma aí que eu vou pegar. Eu vou pegar o quê, tia? Dicionário. Você tem o dicionário. É, não. Eu perdi o meu. Eu nunca vi um dicionário antes. Não, tia. Eu acho que eu tenho um ainda. Pronto. Tia, eu achei o dicionário, mas ele é de inglês. Vamos lá. De inglês, não sei. Vamos colocar a página, página. Tia, peguei meu dicionário. Pode. Vamos ver, né? Vocês conseguem encontrar as palavras, certo? Busquem dicionários.